Eu vou terminar esse documentário agora finalmente Um documentário sobre os três buracos mais bizarros do Minecraft Eu tava caminhando por aqui e encontrei esse de ouro, de diamante e de ferro Que é isso? Que que é isso aqui cara? É, pera, anéis do Sonic, que que é isso? Pera, parado aí, parado aí Eita, eu acho que o monstro caiu Olha, que que é você? Fique parado, Sonic Fique parado aí, fique parado, pera Quem é você? Ah, Beto, o que que você tá fazendo com esse microfone na cabeça? E essa luz aí? Você tá de brincadeira, Robin Pera, Robin, por que que você tá fantasiado de viking com o tênis do Sonic com isso? E por que que tem coisas do Sonic aqui? Eu tava me divertindo jogando Sonic Ah, tá bom, mas Robin, não faz muito sentido, né? Só que vem cá Olha só o que eu encontrei Eu tava fazendo um documentário, Robin Sobre os três buracos mais bizarros do mundo do Minecraft Eu tava andando de boa e encontrei isso aqui Um de ouro, um de diamante e outro de ferro E isso eu nunca vi no Minecraft E o que você descobriu Investigando esses três buracos? Olha, eu descobri que simplesmente eles levam até nada Só que eu não tive coragem, na real, de descer até esse nada É muito fundo, dá só uma olhada nisso aqui Então, essa sua pesquisa tá incompleta Porque se você não desceu pra descobrir o que tem lá embaixo Como você pode falar que não tem nada? Isso aí é uma falta de profissionalismo imensa Olha, Robin, é melhor você parar de falar Porque eu não vou descer lá pra morrer E daí como que eu vou explicar o que tem lá? Eu vou falar que não dá pra descer, senão eu morro lá Não sei você, mas quando eu olho lá pro fundo Eu vejo um buraco azul, parece o céu Vai que se você pular ali você cai do céu? Aí eu caio pra baixo, daí eu vou cair daqui de cima Pera, isso não faz muito sentido Vou falar uma coisa pra você, Beto Olhando esses três buracos aqui, nessa paisagem Eu tenho uma certeza Qual a sua certeza? A grama é verde, o céu é azul E você tem uma camiseta azul É, e isso é verdade, isso é verdade Agora, todo mundo vai deixar o like nesse vídeo Vai se inscrever aqui no canal E vai ativar o sininho Porque todo mundo bebe água E quem bebe água tem que deixar o like, não tem jeito É isso aí, se você bebe água, deixa o gostei Se inscreve e ativa o sininho Também já aproveita e salva essa galinha Porque se você não deixar o gostei Ela infelizmente vai cair aqui Mas você está salva, senhora galinha E não adianta querer ficar sem beber água Pra não deixar o like Porque se você ficar sem beber água Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer Então beba muita água É bom se hidratar Porque você se hidratando Você é uma pessoa mais saudável É, só que então, Robin Vem pra cá, olha Você, eu acho que tá menosprezando aí Minha pesquisa e tal Só que, olha Eu até pensei em descer lá Olha só Aqui no baú eu tenho alguma Alguns itens assim, né Uma armadura e uma espada Mas que itens horríveis, hein Armadura horrorosa Espada de madeira Você está zoando, Beto? Está zoando? Olha, olha, Robin É o que eu tinha disponível no momento Então, olha Eu estou pensando em descer lá E se simplesmente eu encontrar monstros Pelo menos algo eu vou ter pra atacar Beto, fica aqui rapidinho pra ver uma coisa Pera, calma, calma Eu já fico aí Eu só quero ver Será que está gravando mesmo isso aqui? Eu acho que está gravando Está registrando Olha, eu e o Robin Vamos marcar a história da humanidade Vamos simplesmente descobrir tudo que esses buracos possuem Oga, oga Ará Ará É, eu acho que o Robin não está muito bem não Mas o que foi, Robin? Fica aqui rapidinho Só pra ver uma coisa Ah, não é sério Não O que aconteceu comigo? Eu virei uma folha de papel, Robin Eu virei o irmão gêmeo do Baldi O professor do jogo Baldi's Basics O malucão E olha só, tem todos os personagens do jogo Ou quase todos Pera, mas calma, Robin Vem pra cá Vem pra cá Olha só pra mim Tem um Baldi aqui Tem outro Baldi E você também é um Baldi E pera, atrás aqui eu sou o Baldi E na parte da frente eu sou o Baldi Exatamente, cara E dá pra identificar que é você Graças a esse seu cabelo gigante aí E você consegue me identificar? Porque ainda aparece meu chapéu e minha máscara É verdade Eu achei que simplesmente o meu sovaco Tava simplesmente criando vida aqui, né? Tá criando cabelo já Mas não, na realidade é o meu cabelo do Roblox E pera, a gente tá no Roblox? Sim, estamos no Roblox Em um mapa do Baldi E olha, se tem esse caminho laranja aí Diferente, eu acho que tem que passar por ele Então toma cuidado Deve ter muita trollagem por aqui Olha, calma, vamos lá Tá, aqui tô passando de boa Até agora nada Meu Deus Olha o tanto de Baldi aqui, cara Eu tô até me sentindo mal Todos estão encarando Não tem nada de mais É muito fácil passar aquele desafio Aqui eu acho que a gente não pode encostar Nesses malucos Ah, encostei É, e agora não sou mais Baldi Agora ferrou, calma Vamos com cuidado, Rob Vai com cuidado Nossa, eu tô achando meu personagem meio gordinho Tá parecendo eu na vida real É, só que Olha só se eu não passei Eu sou muito bom, cara Passei Agora eu já tô voltando, Rob Já tô continuando Mas isso aqui tá sendo uma enganação Eu achei que não era pra pisar nesse amarelo É, eu só queria entender O porquê que o buraco lá do Minecraft Me levou até o mapa do Baldi E era o do bloco de ferro A gente tem que lembrar isso Porque os outros provavelmente vão levar pra outros lugares Será que é pra outra parte da escola do Baldi daí? Será que vai nos levar pra outra dimensão? Já pensou ir pra Lua? É, ir pra Lua ia ser muito louco Só que Olha, eu vou te falar, Robin Eu tô de boa Tô passando tudo aqui Ih, calma Eu acho que ali já é a porta da saída Será que eu já vou sair da escola do Baldi? É melhor pra mim, né? Porque eu não quero continuar aqui, não Ah, então você vai me esperar aí Por favor, por favor Tá, mas, Robin Que que é isso, cara? Tá passando vergonha, hein, Robin? Vem cá Que passando vergonha? Eu sou o melhor jogador disso aqui Você tem que me respeitar É, pera Eu acho que você não tá muito bem Robin, não! Você Você já era Você congelou Robin Eu vou te ajudar Ah! Que isso? Meu Deus Eu vou morrer Não! Eu quero a minha mãe! Onde que eu tô? Caraca Eu vou morrer afogado Eu vou morrer afogado Não, não Eu tenho que subir Eu não acredito Foi no limite Pera Eu tô de volta no Minecraft O que que é isso? O que aconteceu com o buraco de ferro? Robin Você tá bem? Vai, sobe, cara Ah, saí Consegui Pera Robin Eu acho que você não tá bem Robin O que aconteceu com você? Tem algo estranho Que isso? Você virou outra pessoa Pera, Robin Você virou o Steve Ah, não, 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 não Eu não quero mais entrar Falou, Beto Tchau O que? Como assim? Robin Não acredito nisso Robin Ah, não Eu não tô acreditando Onde você tá, cara? É, mas O que aconteceu? O buraco de ferro Simplesmente Ficou cheio de água E ele levava pro mapa do balde Ainda tem o diamante de ouro E agora? Será que eu... Pera, o que é isso? Por que que surgiram anéis? Robin São os anéis que eu tinha coletado Antes da sua pesquisa E antes de entrar Nesse buraco maluco Pera, o que que aconteceu com você? Você voltou ao normal? É, Beto Teve um probleminha técnico aqui Sabe Depois que eu saí daquele mundo Eu fiquei meio enjoado E quando isso acontece Me dá uma dor de barriga E quando me dá dor de barriga Eu me transformo em outra pessoa Eu viro um monstro, cara Fico maluco Entendi Mas o monstro que você virou É o Steve Steve é legal Mas, Robin E agora? Eu vou pro próximo? Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou pro de ouro Mas eu ainda tenho que entrar Nesse de diamante É o mais interessante de todos Olha o tamanho desse aqui, cara É, esse aqui É muito fera Eu gosto muito de diamante É o minério mais raro desse jogo E eu quero muito entrar Quero muito entrar Eu vou entrar Calma, não, Robin Ah, não Eu vou atrás de você Me salva, Beto Pera Eu já caí tão rápido? E aí, Beto Olha só o que tem aqui na frente É a vovó assassina Granny Lá do jogo Granny mesmo Pera Granny? Por que que a gente tá de volta no Roblox? Olha, eu acho que é os buracos do Roblox Pra falar a verdade Só que Pera É ela mesmo? Mas que engraçado Ela tá com a boca aberta, cara Tá engraçado Segundo as leis da biologia, física, inglês, biologia, português, matemática, ciências, robinho de logia Quando a gente entra em um buraco lá do Minecraft, a gente automaticamente sai aqui no Roblox Em um mapa de personagem aleatório A gente já entrou no mapa do Baldi, agora no mapa da vovó assassina, a Granny É, só que Calma, eu passei já por ela Robin, olha, agora eu estou aqui Beto, vou falar uma coisa pra você Já joguei esse mapa Ele é muito fácil Então segue o mestre aqui, rapaz Segue o mestre Que segue o mestre, eu sou o melhor Mas, cara, olha, a sua explicação Eu vou te falar Foi uma boa explicação? Eu não sei não, hein Calma aí, como é que você passou isso aqui? Pra mim tá invisível Olha, é, você tem que ir na sorte então Porque, Robin, aí tem armadilhas Ah, fazendo uma boa Mas esse caminho super fácil, você conseguiu cair? É sério? Ah, é porque também, Robin Eu não tô enxergando ele Tá certo? Tá bom, tá bom Eu tô enxergando é nada também Eu tô brincando Eu tava enxergando, sim Era só desculpa Só que agora eu vou continuar Eu já tô chegando, vovó do mal Não, ei Aqui tem alguns blocos praticamente invisíveis, cara É, eu passei por isso aí Esse é fácil, Robin Meu Deus Esse aqui é muito fácil, cara Vou te falar Escapar da Granny é mil vezes mais fácil Vai me esperar Vai me esperar Vai me esperar No final tem um escorregador Pra entrar na Granny Então eu quero que você me espere Pra gente terminar isso junto, Beto Vai ser emocionante, cara Vai ser o melhor dia da minha vida Então vai Acelera aí Porque a coisa tá difícil Você não era o Sonic, não O cara mais rápido de todos Agora tá dando uma vergonha? Eu não era o Sonic Eu só tava com a bota dele Mas aqui eu não tô com a bota do Sonic Pra ficar rápido É, então você só tava se passando por ele Só que já cheguei no escorregador E ela já tá ali embaixo Meu Deus O que vai acontecer quando eu cair lá Robin, finalmente Meu Deus Você tava demorando, hein Mas agora vamos lá Aqui tava falando Escape da Granny Pra ter uma surpresa Eu quero ver que surpresa é essa Já sei Eu vou ganhar diamante Adeus Vamos lá Que isso Meu Deus Eu virei um Fitch Spinner Ah, de novo não De novo não De novo não Eu tenho que acertar a água Eu tenho que acertar a água Tá chovendo E eu tô caindo Como se fosse uma gota de chuva Robin Eu tô bem Você tá bem Rápido Sai daqui Senão você vai morrer afogado Ai, vai Ai, vai Meu Deus Robin, tá tudo bem? Meu Deus Você tá falando em outro idioma Robin Eu não consigo te entender Me desculpa Sai, meu Deus Tá chovendo Tá chovendo mesmo Será que é a chuva Que tá lotando aqui Isso de água? Tomar um banho de chuva Banho de chuva Ai, ai, ai Ai, 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 ai Deixa o seu like Robin, meu Deus A minha câmera vai estragar Olha Eu acho que com essa chuva Vai, vai Já era Ela já era Calma Eu só vou fazer algo A gente tem que continuar Vendo o que tem no último buraco Porque já chegamos no de ouro Só que antes Deixa eu só fazer isso aqui Fica calmo Fica calmo A gente vai conseguir Beto A gente vai conseguir Vamos salvar essa câmera Vai, vai Protegê-la Calma, calma, calma Isso aqui tá desafiando as leis da física Olha só É uma terra flutuando Onde que você vê isso? É, só aqui mesmo Só que olha A câmera que tá aqui na minha cabeça Na verdade não tem câmera, né? Só tá o microfone aqui É simplesmente a luz E uma mini câmera tá aqui no meu olho Mas, Robin Essa aqui é a prova d'água Sim, ainda bem, Beto Ainda bem que você é prevenido assim Já trouxe a prova d'água Sabendo que iria chover É, só que agora Robin Acho que ela já tá bem protegida Vamos pro último Vamos descobrir finalmente Olha Eu já tô com quase o documentário completo Eu só preciso saber o que vai ter no último Olha que eu até tirei minha roupa especial aqui, hein Agora sim estamos prontos Vai, eu vou também Sem armadura Acho que eu não vou precisar não É um É dois É três Calma, aí só faltou Faltou isso aqui Faltou isso aqui Agora sim Pra dar sorte É um É dois Ó, Robin Que isso? Ué, pegando pra dar sorte Então tá bom, vai Eu vou Vou lá Tchau Ah, não Meu Deus Esse é o Roblox novamente Só que Calma Onde que eu tô? Tô no meio de uma floresta Betão do pão Aqui eu mando, cara Olha só Posso voar Eu posso voar Robin, que isso? Você ganhou superpoderes Sabe por que eu ganhei superpoderes? Porque esse aqui é o mapa que o Rei Davi criou É o Sobreviva ao Patrick Fortão Só que hoje ele lançou a atualização E agora tem o Lula Molusco Fortão, cara O que? Eu não acredito nisso O Davi também tá aqui É, ele pode voar porque ele é o Goku Mas que isso? O Lula Molusco tá deitadão aqui, relaxando E olha o Patrick do Mal aqui, cara O Davi, ele pode voar porque ele é o dono desse mapa Ele criou tudo aqui, Beto E ele me deu essa habilidade especial Ele me deu a de mim Então eu também posso fazer o que eu quiser, assim como ele É, só que olha Tem até a foto da família arqueira aqui, fera Esse mapa tá muito louco, velho Só que olha Tem uma cachoeira incrível Só que, pera aí Esse Patrick gigante bizarro Tá indo atacar todo mundo Eu até morri pra ele Olha pra força desse Patrick, cara E o Lula Molusco? Beto, o Lula eu guardei ele na garagem Meu Deus, tem uma garagem mesmo aqui O que que é isso? Calma, e aí Lula Molusco? Tá tudo bem, cara? Eu acho que ele não tá muito bem, não Deixa eu dar uma olhada pra cara dele Cara, ele é muito forte E olha como ele tá com o olhão estralando aqui, Robin Tá bravo, cara? Sai de perto Olha, o Lula Molusco Vamos lá Ah, que isso? Ele me matou, cara Tá deitadão e me matou anão Eu vou me vingar agora Eu vou me vingar Tem vários inscritos aqui Alguns já morreram aí Para o Patrick gigante E... Ah, corre, corre Corre que ele tá seguindo Ele tá correndo Ele tá matando geral, cara Fica longe Fica longe porque ele vai logo, logo Seguir a gente Quer saber de uma coisa? Beto Fala, Robin Eu vou empurrar ele pra água, cara Eu vou empurrar ele pra água Eu quero que ele fique afogado Que isso? Eu tava fugindo pra água Então pode empurrar ele Porque eu vou pro topo da cachoeira Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Ai, cai na água, cara Cai na água Ele não cai Ele é muito forte, cara Você tem que simplesmente usar toda a sua força Mas, Robin Vai, você consegue? Ele não cai na água O Davi é esperto O Davi é esperto Sabe por quê? A primeira vez que eu entrei no mapa Eu consegui jogar o Patrick na água E ele não conseguia mais atacar ninguém Mas agora o Davi arrumou esse erro Ele não cai mais na água É, isso é triste Agora o Patrick vai ficar fora d'água Mas, quer saber? Então eu vou pra água Ei, Beto Vamos dar um mergulho aqui Vamos dar um mergulho Sempre que a gente sair do Roblox E volta pro nosso mundo A gente cai na água, né? Então acho que a gente já tá acostumado com água